Não, você não é o seu próprio nicho e não dá para ter um canal no YouTube ou até uma presença nas redes sociais pensando que você é o seu próprio nicho. O assunto principal do seu canal no YouTube ou a sua presença nas redes sociais não pode ser definida ou simplificada apenas em você mesmo. E essa é uma discussão que sempre existiu na internet desde lá dos tempos dos blogs, depois quando as redes sociais dominaram a partir do Facebook e agora com o YouTube crescendo bastante, o Instagram focado em vídeos e o TikTok. Muita gente não consegue definir claramente qual é o assunto principal, o tópico dos seus canais e existem outras pessoas que têm falado que você não precisa de um nicho, você não precisa definir um tema, um tópico para o seu canal. Essa é uma confusão e eu já percebi que muita gente tem produzido sobre esse assunto, eu achei importante dar o meu pitaco, dizer qual é a minha opinião. E não, você não é o seu próprio nicho, não dá para ter um canal para a grande maioria das pessoas, 99,9% dos criadores de conteúdo, não dá para você ter uma produção de conteúdo na internet, nas redes sociais, no YouTube principalmente, sem definir claramente qual é o assunto principal. E você não pode ser esse assunto principal. O ponto que eu acho que é o mais importante dessa discussão é que, sim, você pode ser parte do seu nicho, mas você não é o nicho do seu canal. A dificuldade é que as pessoas confundem você como o criador de conteúdo, a pessoa que está do outro lado da câmera, o criador de conteúdo propriamente dito, com o assunto que ele trata. O seu carisma, o seu estilo, não é o seu nicho. E essa é a confusão. Você pode e deve ter o seu estilo, você deve ter o seu carisma na hora de apresentar os conteúdos que você produz, mas você tem que definir, sim, qual é o assunto principal. Você tem que escolher um nicho. O público não te assiste, para a grande maioria de nós, o público, o espectador, não vai dar play nos seus vídeos para assistir você. Ele vai assistir um conteúdo. É isso que as pessoas estão interessadas. E a multiplicidade de redes sociais te dá opções e possibilidades de expor um pouco mais sobre o seu carisma, sobre o seu estilo, indo além do tópico do assunto principal do seu canal. Eu vou explicar essas coisas em detalhes. Uma das coisas que faz você ser mais relevante para o seu público é entregar conteúdo de todas as formas e em todos os lugares, ou seja, estar presente em todos os lugares que esse espectador pode te encontrar. E existem ferramentas que te ajudam nesse processo para multiplicar a sua presença nas redes sociais. E foi aí que eu descobri o Nexus Clips, e é isso que eu quero recomendar para você que produz muito conteúdo como eu. Você faz muito vídeo, muita live, pode otimizar o seu processo de cortes desses conteúdos. Isso aqui é uma ferramenta de inteligência artificial que vai identificar os melhores momentos dentro dos seus vídeos e das suas lives e criar os cortes no formato de vídeo curto, que você pode replicar nos Reels, no TikTok e até nos Shorts do YouTube. Eu vou te mostrar aqui que é bem simples. A própria ferramenta já cria alguns títulos, dá até uma pontuação para saber quais são os melhores momentos, e depois você faz o corte baseado naquilo que você acredita que seja mais interessante. Depois de selecionar o trecho que você quer, basta clicar em criar um clipe e selecionar aqui a marcação de tempo. Você pode criar clipes de até um minuto e meio. E isso vai otimizar também a sua produção de conteúdo, porque você seleciona qual é a duração máxima ou mínima daquele corte que você quer fazer, depois clica em editar clipe. Ele vai gerar e identificar quais são os pontos mais importantes. Aqui no caso ele está identificando cenas e rostos, e depois ele vai gerar as legendas automaticamente. A Nexus Clips vai te ajudar até a destacar quais são os elementos mais importantes em cena, criar ali um gancho, um título principal que vai ficar em destaque. Você pode adicionar figurinhas e outras coisas que achar interessante, e também gerar legendas e legendas animadas. Eu gosto muito desse estilo de legenda. Automaticamente essa legenda é aplicada ao seu short, ao seu vídeo, ao corte que você criou. E isso aqui, feito, tudo pronto, basta clicar em compartilhar e depois baixar o arquivo e subir nas suas redes sociais. E essa parceria da Nexus Clips com o meu canal te dá 10% de desconto. Eu vou colocar o link e o cupom de desconto aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Algumas perguntas que são importantes. A primeira delas é como que o espectador descobre o seu canal. Pensa em você mesmo como um usuário do YouTube ou um usuário de qualquer outra rede social. Como que você descobre conteúdos? Você descobre baseado no seu interesse. Você não está procurando um influencer. Você não está procurando o carisma de outras pessoas. Você está interessado num tópico, num assunto. Sei lá, cinema, qualquer tipo de entretenimento que você produz. Ou até mesmo uma solução para um problema. Você está digitando lá no Google, digita no YouTube. Tem gente que faz pesquisa no TikTok. Até hoje eu não entendi como é que essa coisa funciona. Para tentar encontrar uma resposta sobre algum assunto. E eventualmente você encontra criadores de conteúdo. Agora, quais são os criadores de conteúdo que você se fideliza? Aqueles que você passa a seguir. Que você clica no botão de inscrever-se. Eu tenho certeza que você já clicou no botão de inscrever-se aqui do meu canal. Porque eu vou te ajudar a dominar o YouTube. O que te motiva a seguir um criador, no primeiro momento, não é esse criador. Não é aquela pessoa do outro lado da câmera. A sua primeira motivação em clicar no botão de inscrever-se de qualquer canal no YouTube. Ou seguir qualquer pessoa em qualquer rede social. É se aquela pessoa vai continuar te entregando mais conteúdos relacionados àquele tema que você tem interesse. Você só segue pessoas que tratam de um tema que é útil, relevante e atende a sua demanda e a sua expectativa. É isso que te faz seguir outros criadores de conteúdo. Só num terceiro, talvez num quarto momento, é que você escolhe seguir certos criadores por causa do carisma. Por causa do estilo daquela pessoa. Isso é um elemento muito importante. Porque você tem que se identificar com a forma com que aquele criador de conteúdo produz os vídeos. Produz aquela solução ou resolve o seu problema de alguma forma. Quantas vezes você já assistiu algum canal no YouTube, ele tinha ali um conteúdo interessante, útil, relevante pra você. Mas você não quis seguir, não quis clicar no botão de inscrever-se. Não quis acompanhar mais o trabalho daquela pessoa. São só esses dois pontos. O primeiro é, talvez aquele canal não tenha tantos conteúdos úteis e relevantes pra você. E o segundo é, você não foi com a cara do criador. Essa é a verdade. Você assistiu o vídeo, achou interessante, foi muito bom. Resolveu o seu problema, mas não te cativou de alguma forma. E é aqui que entra a expressão, você é o seu próprio nicho. O seu público tem que encontrar o conteúdo que você produz, baseado no tema, no tópico, no assunto que você escolheu. Mas, num próximo passo, essa pessoa tem que encontrar mais coisas úteis e relevantes. E depois, por fim, alguns destes espectadores precisam se identificar com você, com o seu carisma, com o seu estilo. E aí, nesse ponto, eu acho que sim, sim, você pode e deve ser o seu próprio nicho. E quantos criadores de conteúdo cresceram dessa forma? Porque são pessoas carismáticas, são pessoas interessantes, elas são divertidas. Ou você gosta do caráter daquela pessoa. Qualquer motivo que seja, que tenha uma ligação, que crie uma conexão entre você e a pessoa que está do outro lado da câmera. O fato é que você não é o seu próprio nicho, você é o seu carisma, você é o seu estilo, você é o formato, a maneira como você se apresenta para os seus espectadores. Por isso que é tão importante você também multiplicar a sua presença nas redes sociais ou multiplicar as formas como o seu público te encontra. Por exemplo, aqui no meu canal, eu crio muito vídeo, muito material, duas vezes por semana, eu devo ter mais de mil vídeos publicados, ensinando as pessoas como elas podem dominar o YouTube, produzir conteúdo e ganhar dinheiro com o trabalho delas. Essencialmente, é assim que você vai encontrar os meus vídeos, entregando respostas e soluções para as dúvidas e as dificuldades que as pessoas têm nesse processo de criação de conteúdo dentro do YouTube. Mas eu também faço lives todas as terças-feiras, às 8 horas da noite e toda sexta-feira, às 10 horas da manhã. Ali, eu tenho um espaço um pouco mais livre para me expressar, para interagir com o meu espectador e com o público que gosta do conteúdo que eu entrego para eles. Nesse momento, essas pessoas podem se identificar mais com o meu estilo, com o meu carisma, perceber que eu não sou apenas uma pessoa que está lá produzindo tutoriais ou soluções para dúvidas e dificuldades que elas têm no cotidiano. Apesar de que nas minhas lives eu estou lá para tirar dúvidas e responder às dificuldades que as pessoas têm. Mas perceba que são formatos diferentes, com entregas diferentes, em que eu me expresso também de uma forma mais pessoal, mais direta com o meu espectador. Eu uso uma outra ferramenta, um outro formato e um outro estilo para ser encontrado e, ao mesmo tempo, criar uma relação de proximidade com o meu público. Os formatos te ajudam nisso. Aqui também a gente pode aplicar até os shorts, os vídeos curtos ou reels, tiktok, qualquer outra presença em redes sociais. Você garante que as pessoas vão te encontrar em todos os estilos, em todos os lugares e esse público, com o passar do tempo, vai se identificando com você. Quanto mais presente você está, maior a chance dessa pessoa encontrar você e se identificar com o estilo de produção de conteúdo que você faz. Porque só o tema, só o nicho, não vai garantir também que as pessoas queiram te seguir no longo prazo. A fidelização do nosso público, ela costuma acontecer num curtíssimo prazo de tempo, enquanto aquela pessoa tem interesse no tópico, no assunto que você está tratando. Os nossos interesses, eles variam muito. Tem vezes que você está interessado em certos assuntos, passa um tempo, você já está procurando outras coisas. E também, se o seu público se apega apenas ao tópico que você produz, vai encontrar, eventualmente, essas pessoas vão encontrar outros criadores que produzem conteúdos melhores que você. E aí, você está numa disputa apenas de qualidade e não tanto de fidelidade, de proximidade com o seu público. O próximo passo, então, pra garantir que essas pessoas não desistam do tema ou não desistam de você, é que elas te conheçam um pouco mais, que elas encontrem ali no conteúdo que você produz o seu carisma, o seu estilo, aquilo que diferencia você, de fato, de todos os outros que produzem conteúdo sobre aquele tema. Se a gente pensar, é praticamente impossível criar algo único, original, que ninguém nunca tenha feito na internet ou no YouTube. Existem milhares de canais sobre o tema, sobre o tópico, sobre o nicho que você escolheu pro seu canal no YouTube. Agora, por que as pessoas seguem alguns canais, assistem certos produtores de conteúdo e não assistem outros? Ou por que alguns canais conseguem crescer mais rápido do que outros? Boa parte das vezes, a resposta está no carisma do criador de conteúdo do outro lado da câmera. Esse pode ser o seu diferencial. Na verdade, nem pode ser. Esse tem que ser o seu diferencial. É isso que vai se destacar. A forma como você entrega esse conteúdo, qual é o seu estilo, qual é o seu carisma. Quando você consegue descobrir isso na hora de criar os seus vídeos, na hora de criar qualquer tipo de conteúdo pra qualquer rede social, nesse momento, o seu canal se destaca frente a todos os outros que falam sobre exatamente os mesmos temas que você. E a dúvida das pessoas é justamente como encontrar tudo isso. Você tem que produzir conteúdo, não tem outro jeito. A forma de você descobrir qual que é o seu carisma, qual que é o seu estilo, o formato, como que você vai se destacar frente a tantas possibilidades, é produzindo conteúdo. Quanto mais você gravar, quanto mais roteiros você escrever, quanto mais capas, títulos, quanto mais você pesquisar sobre esse tema, quanto mais vezes você se colocar na frente da câmera, melhorar suas habilidades de edição, de produção de conteúdo, maior a chance de você se destacar e encontrar ali o seu estilo. Não dá pra descobrir isso antes de ligar a câmera, não dá pra descobrir isso antes de produzir muitos roteiros. Por isso que você tem que trabalhar, ser persistente no longo prazo. Até porque essas respostas não vão acontecer em meia dúzia de vídeos. Pode ser que você precise de 600 vídeos, e não de 6, pra descobrir qual é o seu estilo, qual é o seu espaço, onde e como você vai se destacar frente a todas as possibilidades que existem dentro do YouTube. Agora pensar aqui, só você, só o seu carisma, só o seu estilo vai ser suficiente pra fidelizar público? Sim, existem. Existem vários canais desse jeito. Mas estes criadores de conteúdo só conquistaram esse espaço depois de se destacarem em algum nicho ou em algum tipo de produção que não é apenas eles mesmos. E se você parar pra pensar, essas pessoas não tratam sobre elas mesmas em seus canais. O carisma delas se destaca frente ao conteúdo e ao tema, ao tópico, o nicho do canal. Mas ainda existe um nicho por trás daquilo que aquela pessoa está produzindo. Não é apenas aquela pessoa. Você não assiste só por causa daquela pessoa, só por causa do carisma dela. Você também assiste por causa do tema, do tópico que está subentendido em tudo que aquela pessoa produz. Está aqui a minha opinião, meus centavos sobre esse tema. Vou deixar links e referências aqui embaixo na descrição e corre pra você aproveitar o desconto da Nexus Clips, que está logo aqui embaixo também com o meu cupom. Se você é criador de conteúdo, a Nexus Clips pode te ajudar a produzir cada vez mais. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima!